Porto Alegre é uma cidade negra? Nossa presença está em vários locais dessa cidade, mas poucos sabem que nós estivemos ali. A existência protagonista do negro, do africano em Porto Alegre. Resgatar essa história, resgatar essa memória, através da construção de obras de arte no espaço público da cidade. O Nação te convida a conhecer os caminhos invisíveis do negro em Porto Alegre. Nação, nova temporada, sexta, 10 da noite.